Olá, tudo bem? Sou eu, Amanda, aqui do AJ Arts, e tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Agora vou... assim, ó... nosso... Hum! 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 Que delicinha! Não tem aquele cara que faz o super-homem? Aquele cara bonito e tal, não sei o que? Esse moço digníssimo aqui, pois é. Como não tá estreando nada que tem a cara dele, eu quis trazer um desenho de Enola Holmes. Eu não sei se vocês já assistiram. Recomendo pra vocês, não é aquela coisa... Tem um pouquinho... não tem aquela lacration toda, né? Mas é bem legal a história da irmã do Sherlock Holmes, porém ele tá lá, então o Henrique Cavill rouba a cena, porque, enfim, o Henrique Cavill é lindo! Ah! Que lindo, cara! Que lindo! Eu acho que vocês vão concordar comigo, até quem é homem concorda também, que esse cara vem pra caramba. Achei bonito, viu? Tá lindo! Então, eu trouxe pra vocês esse desenho que eu fiz, da Enola Holmes e do Sherlock Holmes. E espero que vocês gostem, então fica aí com o vídeo, que tá bem legal, tá? Espero que vocês gostem mesmo. E eu fiz somente com lápis escolar, tá? Pra você que fala... Ai, acho tipo... Achei bonito, tem que fazer com lápis profissional! Tem, ó... Lápis profissional tem seus macetes, tem seus... Tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo. Mas, porém, dá pra você fazer muita coisa legal com lápis escolar. E em breve vou trazer outros de lápis escolar diferentes, sem ser do Faber-Castell, porque dessa vez eu trouxe o Faber-Castell de novo, porque assim, o Faber-Castell é o que eu tenho. É o que eu tenho, mas depois eu trago mais com outros tipos de materiais aí pra vocês, tá bom? Então, beijão pra vocês e fiquem com o vídeo! Enola Holmes, lançado em 2020 pela Netflix e agora, com a sequência Enola Holmes 2 de 2022, apresenta ao público as aventuras da irmã de Sherlock Holmes. A personagem possui aquela coceira insaciável de querer resolver mistérios e casos que nem o seu irmão. Mas Enola Holmes, existiu de fato? Essas histórias têm alguma base bibliográfica? Ou é só um roteiro com a protagonista feminina? É, meus babies, nem Sherlock Holmes existiu de verdade. Imagine o irmão! Primeiramente, Sherlock Holmes é um personagem da literatura britânica criado pelo médico e escritor Kenan Daly. Espero que eu esteja falando o nome dele certo. No final do século XIX e início do XX, ele teve vários romances publicados em revistas, fazendo muito sucesso por ser um danado de um investigador e aventureiro. E, gente, o cara gostava do perigo! Pra vocês terem ideia, fez tanto sucesso o Sherlock Holmes, que até o apartamento é o 221B citado nos filmes e na literatura, foi criado na vida real pra homenagear este incrível personagem. E, sobre a sua família, a literatura só menciona que ele é filho de um agricultor e mãe francesa. Fala até de avó, mas não cita nenhuma irmã, só um irmão. Mas de onde diabos que saiu esta irmã? Gente, pasmem, saiu de uma fanfic. É isso mesmo, uma fanfic. Ou seja, não faz parte do universo canônico de Sherlock Holmes. Mas de onde surgiu essa fanfic? Essa história, ela foi criada pela escritora norte-americana Nancy Sprite em 2006, que queria dar um protagonismo feminino no mundo de Sherlock Holmes. Porque ela não tinha nenhuma mulher, né? Era só macho. Aí eu sempre me pergunto isso nessas horas. Por que não criar algo original que não tem ligação com o personagem de outra literatura? Sei não. Mas acho que criar algo em cima do que já é, do que já é sucesso, é mais fácil. Convenhamos, né, meu povo? É mais fácil pra se alcançar um estrelato. Tão tal que tem dois filmes dessa franquinha. E se você chegou até aqui, comenta aí fósforo. Só pras pessoas que não vieram, então que não passaram por aqui, ficariam um pouquinho confusas por que diabos que você comentou fósforo. Mas as histórias contadas não são tão... Eu, particularmente, não achei tão long creation. Como algumas outras histórias em que as protagonistas tiram o poder do boga, são super fortes e até mesmo imortais, galera. Sério, nem protagonista masculino é desse jeito. Alguns são, mas... Sei lá, eu acho muito estranho quando isso acontece. Porque, literalmente, não tem um contexto, não tem um contexto legal pra fazer ela parecer ser imortal ou então algo do tipo. Esse tipo de conteúdo eu, particularmente, não gosto. O segundo filme, de Enola Holmes, aborda a história do sumiço de uma funcionária de uma fábrica de fósforos. E saibam que parte dessa história é real. É uma história que faz parte da luta trabalhista feminina que ainda hoje é um problema tanto salarial como de ocupação de carros. Vocês sabem disso. E a trama principal é baseada na greve das Much Girls, de 1888, em Londres, que envolveu mais de mil mulheres e crianças, porque, assim, naquele tempo as crianças trabalhavam, em uma fábrica de fósforos. Sarah Chapman foi realmente real, tá? Mas não é como Enola Holmes. Ela não teve um papel tão grande, assim, na vida real como tem no filme. Mas ajudou bastante na caminhada para a melhoria das condições trabalhistas dessa época. Enola Holmes é um filme legal. Millie Bobby Brown consegue dar um tom leve ou cheio, né? E normal à sua personagem. Henry Cavill, nosso digníssimo, ele não afusca tanto assim o brilho dela. Até porque, enfim, o Henry Cavill é muito mais conhecido e tal. Eu interpreto o super-homem e tudo mais. Além dele não afuscar o brilho dela, ele não é tratado como um bobão, como a grande maioria dos filmes de protagonismo feminino. Ele também não tem uma interpretação banana. Ele é um cara, tipo, ele é o Sherlock Holmes. Acabou. Não é algo assim, tipo, Ai, meu Deus, eu sou um bobão. Não sei se vocês já perceberam isso em alguns filmes, mas aparece muito isso. E isso também eu não gosto. Nem todo homem é bobão. Alguns são, mas a grande maioria não é. Então, principalmente, você imagina colocar o... O Sherlock Holmes sendo um bobão atrapalhado. Graças a Deus que não fizeram isso, porque, enfim, honraram as calças do Sherlock Holmes. E no filme, eles acabam resolvendo algumas coisas juntos, que eu acho isso muito legal. Mostrando que, muitas vezes, é melhor resolver as coisas com mais pessoas do que ser um ser supremo que não precisa de ajuda de ninguém, tá? Isso acontece demais. Mas, enfim, às vezes, ela precisa da ajuda dele e ele precisa da ajuda dela. Então, isso é muito legal. E espero que vocês tenham gostado dessa pequena historinha, desses pequenos babados que eu contei pra vocês. E um choro e até a próxima! Beijão! Tchau! 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 Tchau.